Olá, eu me chamo Ana Vitória Andrade e hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês a respeito de medicina preventiva, mais especificamente sobre saúde do trato gastrointestinal. Diariamente, cotidianamente, a gente precisa ter o cuidado com a saúde, precisa ter o cuidado com a alimentação, com o estilo de vida, com o intuito de prevenir adoecimento, com o intuito de prevenir patologias. E especificamente nesse mês de maio, intensificam-se as informações a respeito de prevenção de doenças do trato gastrointestinal, é o chamado maio roxo. Então vamos lá emergir nessas informações, a informação é importante para a prevenção, então quando nós estamos embasados em informações, quando nós estamos conscientes a respeito do ato de cuidar, a gente consegue fazer o processo de prevenção de patologias de forma mais eficiente. Então vamos lá emergir agora a respeito um pouquinho de saúde do trato gastrointestinal. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, para que vocês acompanhem o meu raciocínio, ok? Um minutinho, pessoal. Pois bem, com a apresentação desses slides, vocês conseguem acompanhar um pouco melhor a minha conversação, o repasse das informações e conseguem acompanhar um pouco melhor a minha linha de raciocínio, tá? Espero poder contribuir com a prevenção de vocês no cotidiano. Então hoje a gente vai falar um pouquinho, como já dito, sobre a prevenção de doenças do trato gastrointestinal. Quando a gente tem o melhor funcionamento de todo o sistema digestório, a gente tem melhores reflexos na nossa saúde global, certo? A gente vai entender um pouquinho agora. Pois bem, como eu já me apresentei, eu sou nutricionista do Núcleo de Atenção Integral à Saúde da Unimestresina. Mais especificamente, eu presto serviço na área da nutrição clínica, realizando atendimentos de medicina preventiva dentro do Núcleo de Atenção Integral à Saúde. E também, realiza atividades, ações de educação nutricional com o intuito de informar os beneficiários com o enfoque com o objetivo de prevenir patologias. Então são realizados diversos tipos de ação, como por exemplo, ações dentro do saúde corporativo. Ou seja, a gente leva informações para os nossos beneficiários dentro das nossas empresas parceiras. Bem como a gente leva informações por meio do nosso canal do YouTube da Unimestresina e por meio de outras formas de transmissão de conhecimento, tá? Então, para a gente entender um pouquinho, né? O maio roxo. O maio roxo, ele é basicamente baseado em algumas datas específicas, tá? Por exemplo, o dia 29 de maio foi instituído pela Organização Mundial de Gastroenterologia como o Dia Mundial da Saúde Digestiva, né? O momento em que se intensificam as informações, as ações de prevenção de doenças do trato de gestor. Então é um momento em que a sociedade, né? Os profissionais da saúde, a sociedade, como todo, tentam mobilizar e orientar as pessoas sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce das doenças do aparelho digestivo. Claro que esse cuidado deve ser levado, né? A vida inteira, né? Por todos os dias do ano. Mas esse período de maio são intensificados essas ações para estimular a prevenção ou o diagnóstico precoce das doenças do trato de gestor. E assim estimular com que a população viva com melhor qualidade de vida ou com menor adoecimento. Por que o maio roxo, né? Por que prevenir as doenças do trato de gestor? Observa-se que 20% da população global sofre de algum tipo de problema intestinal. E o que chama atenção é que 90% dessas pessoas que têm algum tipo de problema gastrointestinal, elas não procuram orientação médica, né? Elas não procuram, sem ter toda a sintomatologia, observam os desconfortos dessas sintomatologias do trato gastrointestinal, gastrointestinal, mas não buscam um acompanhamento, orientação, avaliação médica. Ao contrário, elas mesmas passam a fazer a automedicação ou não fazem nada para resolver o problema. Outra data importante do mês de maio é o dia 19, que foi instituído o dia mundial da doença Inflamatória Intestinal, tá? Mas, na frente, a gente vai falar dessas doenças inflamatórias intestinais. Mas é importante falar agora que as doenças inflamatórias intestinais são doenças crônicas, que não têm cura e que reduzem bruscamente a qualidade de vida das pessoas, tá? Sejam as doenças, o trato gastrointestinal de uma forma geral, bem como essas doenças intestinais inflamatórias, mais especificamente, elas têm a capacidade de reduzir a qualidade de vida, né? Conviver com sintomatologias que incomodam é ruim. Mas, especificamente, essas das doenças crônicas inflamatórias intestinais, elas têm o poder de reduzir de forma mais intensa a qualidade de vida, né? No cotidiano das pessoas que são acometidas por ela. Então, essa data foi instituída com o intuito de chamar a atenção da sociedade para conscientizar a população a respeito das doenças inflamatórias intestinais. E, assim, poder contribuir com a melhoria da qualidade de vida dos pacientes, né? Dos indivíduos que são acometidos por essas doenças. É importante aqui mostrar para vocês e chamar a atenção que em torno de 5 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de doenças inflamatórias intestinais. E que aqui no Brasil, a cada 100 mil pessoas, 13 têm alguma doença inflamatória intestinal. Se a gente for parar para pensar, é bem expressivo. Então, é uma quantidade bem relevante de pessoas que sofrem, né? Com todo esse desgaste que a sintomatologia das doenças crônicas causam no dia a dia. Então, o Maio Rocha é uma campanha de prevenção dessas doenças do trato gastrointestinal. Mas, especialmente, das doenças inflamatórias intestinais, né? Na verdade, é informação a respeito do que é e como melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que sofrem com essas doenças inflamatórias. Para a gente prevenir com maior consciência, é importante que a gente conheça mais a fundo o que a gente quer prevenir. Então, se a gente quer prevenir doenças do trato gastrointestinal, se a gente quer viver com a ausência de sintomatologias que incomodam, né? No nosso trato gastrointestinal e viver com melhor qualidade de vida, é mais interessante que a gente conheça o nosso trato gastrointestinal e entender a importância dele para o nosso corpo, para a nossa vida e para a nossa qualidade de vida, certo? Então, o trato gastrointestinal, também conhecido como sistema digestório, ele é formado pelo trato digestório e é formado pelos órgãos anexos, certo? O que é, de que é formado o trato digestório? O que é o trato digestório? Eu trouxe essa imagem aqui do lado para vocês conseguirem acompanhar e entender melhor, visualizar o que está sendo explicado. O trato digestório é um tubo oco, né? Que começa aqui da cavidade bucal, né? Começa da boca, ele é um tubo oco, né? Então, ele começa daqui, da cavidade da boca, cavidade bucal, e se estende até o ânus, certo? O trato digestório, ele recebe outras denominações, como canal alimentar, trato gastrointestinal, sistema digestório, trato digestório. As estruturas que compõem o trato digestório, o trato gastrointestinal, são a boca, vocês podem me acompanhar aqui na imagem à direita. A boca é a estrutura, a primeira estrutura que compõe o trato gastrointestinal, a faringe, o esôfago, está sendo apontado na imagem, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso, bem como o reto e o ânus. Então, essas são as estruturas principais do trato digestório, do trato gastrointestinal. Mas esse sistema digestório, ele também apresenta órgãos acessórios, que são o dente, na verdade os dentes e a língua. Dos órgãos acessórios, somente os dentes e a língua, entram em contato direto com os alimentos. Então, todas as estruturas do trato digestório, que foram citadas, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus, eles entram em contato direto com os alimentos. E dos órgãos acessórios, somente os dentes e a língua. Também são órgãos acessórios as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Também são órgãos acessórios. Os dentes entram em contato direto com o alimento, porque ele é responsável pelo rompimento do alimento, mastigação do alimento, formando o bolo alimentar, que vai ser transferido, vai ser locomovido através de movimentos peristálticos, do esôfago, vai ser transferido lá para o estômago para passar pelo processo de digestão. E a língua, lá na boca, ela também é um órgão acessórios que entra em contato direto com o alimento e tem a função de auxiliar no processo de mastigação, uma vez que ela que empurra o alimento para um lado e outro da boca para haver o processo de rompimento físico pelo dente. E ela também auxilia na deglutição, empurra o bolo alimentar para ser transferido lá para o estômago e iniciar o processo digestório mais intensamente. Vale ressaltar aqui que a digestão do alimento, ela já começa na boca. As glândulas salivárias, elas são responsáveis, por exemplo, por quebrar amido, que é um tipo de carboidrato. Então, o carboidrato, ele já começa a ser degradado lá na boca por meio da ação da secreção salivar. Os demais órgãos, né, acessórios, eles não entram em contato direto com o alimento. Porém, no caso, o fígado, as glândulas salivárias, a vesícula biliar e o pâncreas, eles não têm contato direto com o alimento, porém, eles são fundamentais no processo de digestão, né, porque eles produzem secreções e armazenam as secreções que passam pra esse tubo digestivo e auxiliam na digestão, na decomposição química do alimento, favorecendo a absorção dos nutrientes presentes no alimento pra o organismo, tá? Bem como o fígado, voltando aqui, tá? O fígado, ele recebe os nutrientes que são, por exemplo, uma das funções são várias, o fígado, ele recebe os nutrientes que são absorvidos lá no intestino delgado. Esses nutrientes que são absorvidos lá no intestino delgado, eles saem na circulação sanguínea e chegam até o fígado e onde acontece o processo de metabolização, né, de carboidratos, de proteínas, enfim, pra ser melhor aproveitado pelas nossas células corporais, pelos nossos sistemas orgânicos, tá? Entendemos como é, o que é o trato gastrointestinal e como ele é composto. É importante também entender a importância do trato gastrointestinal pra o nosso organismo, pra nossa vida. Qual a importância do trato gastrointestinal? A importância e o objetivo dele básico, a função básica. Fazer a digestão dos alimentos, esse processo de digestão acontece principalmente na boca, estômago e intestino, principalmente no intestino delgado, e tem a importância também de fazer a absorção desses nutrientes, né, provenientes dos alimentos que foram digeridos. Então, o processo de absorção de nutrientes acontece principalmente no intestino delgado, uma parte também no intestino dos. vou citar, por exemplo, aqui algumas funções, algumas estruturas do trato gastrointestinal pra vocês entenderem a importância dele pra nossa sobrevivência. Sem o trato gastrointestinal, a gente não consegue sobreviver. Ou se consegue sobreviver, é através de alimentação mecânica, né, e a gente não consegue sustentar a vida por muito tempo. Sem o trato gastrointestinal, por exemplo, funcionante, nós teríamos que fazer a nutrição parenteral, né, que é a nutrição por meio de veias, né, sondas por meio das veias. E ainda assim, nós já aprenderíamos do fígado, né, que é o órgão acessório do trato gastrointestinal pra poder metabolizar esses nutrientes adquiridos por meio de sonda parenteral. Voltando. O estômago, que é o órgão principal, né, do trato gastrointestinal, ele tem a função de realizar a digestão do alimento, né, o alimento, ele é mastigado, é formado bolo alimentar, certo? E esse bolo alimentar é transportado por meio do esôfago, que é um canal de passagem, até chegar no estômago. E aí eu trouxe aí essa imagem pra vocês, né, uma figura, na verdade, do estômago. Então, no processo de digestão, o bolo alimentar chega ao estômago, o estômago produz, libera o ácido clorídrico e produz enzimas peptídeas, que faz o processo de digestão do bolo alimentar, quebrando as moléculas dos alimentos e quebrando os carboidratos, as peninas e os lipídios, né, gerando esses nutrientes. Uma vez sofrendo a ação do ácido clorídrico e das enzimas, o ídolos movimentos peristáticos do estômago, né, que são movimentos de contração e relaxamento do estômago, que favorece, vamos dizer assim, digerir, como se liquidificasse o bolo alimentar junto com ácidos e junto com as enzimas, formando uma substância muito rica em nutrientes, mas liquefeita, que é chamada de quimio. Esse quimio, quimo, desculpa, é transferido para o intestino delgado para iniciar o processo de absorção. É importante salientar aqui também que o estômago, ele produz uma proteína que favorece a absorção da vitamina B12, tá? O intestino delgado, né, que é a parte intestinal que segue o estômago, recebe esse quimio, certo? Que é o processo da ação do estômago e ele vai dar continuidade ao processo de digestão, né, lá no intestino vai acontecer a continuidade ao processo de digestão, principalmente a absorção da maior parte dos nutrientes presentes no quimio. Lá no intestino delgado também acontece parte da absorção da água. A bile, que é a secreção liberada pela vesícula biliar, ela é liberada lá no intestino delgado para ajudar no processo de digestão e emulsificação dos lipídios, das gorduras provenientes do alimento. O suco pancreático também age lá no intestino delgado, favorecendo a digestão dos nutrientes. Então, lá no intestino delgado acontece o processo de absorção desses nutrientes e esses nutrientes são lançados na corrente sanguínea, são levados para o fígado para serem metabolizados e bem aproveitados por todos os nossos tecidos, todos os nossos ovos. Lá no intestino grosso, né, é onde acontece a liberação, né, onde já começa a formação do bolo fetal, ou seja, produtos que não foram aproveitados pelo corpo, né, substâncias de excreção, substâncias tóxicas que devem ser eliminadas pelo corpo, restos, né, do alimento que não são aproveitados, são lançados lá no intestino grosso. Lá no intestino grosso, esse bolo fetal chega bem rico em água e a função do intestino grosso é absorver a água presente nesse bolo fetal, né, que são os restos alimentares que não foram, não são necessários pelo corpo, não foram absorvidos pelo intestino delgado. Lá no intestino grosso é onde acontece a absorção da maior parte da água que o nosso corpo necessita, tá? É importante salientar aqui que as funções do trato gastrointestinal vai muito além do processo de digestão dos nutrientes, dos alimentos e a absorção dos nutrientes. O intestino delgado, intestino grosso, principalmente o intestino delgado, ele tem influência diferente em vários aspectos das nossas vidas, né. O intestino delgado, por exemplo, ele é fundamental pra nossa saúde mental. Por quê? Porque é lá no intestino, onde é produzido 95% da serotonina que é produzida pelo organismo. E o que é a serotonina? A serotonina é um hormônio conhecido como hormônio da felicidade, que tem ação direta na nossa função do sistema nervoso central. Tem ação direta no nosso comportamento, na nossa cognição e na nossa emoção. Então, quando a gente libera a serotonina de forma adequada, quando a nossa serotonina é equilibrada no nosso organismo, a gente tende a ter mais sensação de relaxamento, de equilíbrio, de controle de estresse, de controle de humor. E a ausência desse hormônio, ou a baixa nesse hormônio, interferida por diversos motivos, mas uma das maiores causas é o mau funcionamento do trato gastrointestinal. Então, quando o nosso intestino, nosso trato gastrointestinal, nosso intestino não está equilibrado, não está funcionando da forma que é considerada normal, a produção da serotonina é atrapalhada. E aí, isso leva a baixos níveis de serotonina. O que acontece quando a serotonina está baixa? A gente tem maior oscilação de humor, mais mau humor. Baixa serotonina, a longo prazo, pode levar a sensações de ansiedade ou a própria instalação da ansiedade patológica, pode influenciar na depressão, em outros distúrbios mentais, serotonina baixa, pode contribuir com enxaqueca, dor de cabeça, com dificuldade a atingir a sensação de saciedade. Então, o trato gastrointestinal tem influência na produção de 95% desse hormônio serotonina e, por consequência, ele tem relação com a nossa saúde do sistema nervoso central, tem relação com a nossa saúde emocional. Outra importante função do trato gastrointestinal é auxiliar no sistema imunológico, auxiliar no processo de digestão e absorção, e influenciar no nosso sistema imunológico. 70% das células do nosso sistema imunológico é produzido no nosso intestino. Por quê? Lá no nosso intestino existem bactérias benéficas que agem liberando, produzindo e liberando essas células que compõem o sistema imunológico. Por isso que pessoas que têm alteração no trato gastrointestinal, que têm alterações de patologias intestinais, tendem a ter quedas no sistema imunológico. Quem nunca, por exemplo, teve uma diarreia, um exemplo bem rasteiro, bem simples, mas quem nunca passou por um processo de infecção intestinal, que repercute no desajuste, no desarranjo da microbiota intestinal, que teve diarreia, e que teve queda no sistema imunológico. Então, tem relação com o desequilíbrio da microbiota intestinal normal. Além disso, algumas bactérias que estão presentes lá no intestino são essenciais para combater diversas doenças, como combater infecções, combater doenças intestinais, doenças autoimunas, até mesmo combater, auxiliar no combate ao diabetes, no câncer, no Alzheimer, certo? Então, daí a importância do trato gastrointestinal. Daí o porquê dizer que a importância do trato gastrointestinal vai muito além da digestão e da absorção de nutrientes. Aí, eu abro uma ressalva aqui para falar do fígado, né? Que é um órgão, um acessório do trato gastrointestinal, mas que tem uma importância muito significativa para o nosso organismo. É considerado segundo o maior órgão do nosso corpo, o fígado, ele desempenha mais de 500 funções essenciais para o nosso organismo, trabalha 24 horas, desintoxicando naturalmente nosso organismo, liberando nosso organismo de excedentes de gordura, né? De acúmulos de gordura circulante, também liberando o nosso corpo de substâncias tóxicas como o álcool. Além disso, o fígado armazena, metaboliza os nutrientes, né? Que são absorvidos lá no intestino delgado, caem na corrente sanguínea. O fígado recebe esses nutrientes para metabolizar e favorecer o aproveitamento pelo corpo, produz proteínas. É lá no fígado que todo medicamento que a gente faz uso é metabolizado. Então, ele é responsável por aproveitar esse medicamento, metabolizar para que o efeito seja feito no organismo e que as substâncias tóxicas, né? Metabólicas, produtos metabólicos desse medicamento sejam eliminados pelo corpo, claro, junto com os rins, enfim, mas ele também é importante em liberar as substâncias tóxicas metabólicas, produtos metabólicos dos medicamentos. E ele também tem papel fundamental no sistema imunológico, né? Ele age contra bactérias patogênicas presentes lá no intestino, certo? Por que que a gente abriu a brecha para falar do fígado? Que é muito recorrente, se a gente recebe muito em consultório, a ocorrência de várias doenças do fígado e uma que é muito incidente é a esteratose hepática, que é a gordura no fígado, né? Por vezes, essa esteratose hepática é instalada, ela acontece por conta, por exemplo, da ocorrência de obesidade, acúmulo de gordura corporal no corpo. A esteratose hepática compromete a função do fígado. Existem outras doenças, né? Como a hepatite, enfim, mas eu citei esse exemplo da esteratose hepática porque é uma alteração patológica do fígado que pode ser prevenido por meio de controle e ajuste alimentar e controle de peso, né? Manutenção do peso dentro dos níveis normais, tá? E aí eu vou falar para vocês a respeito de algumas doenças digestivas, né? As que acontecem com mais frequência no cotidiano ambulatório, no cotidiano do consultório, né? Que acomete recorrentemente a sociedade e também vou falar das doenças digestivas inflamatórias intestinais que merecem muita atenção por conta da repercussão que trazem na qualidade de vida das pessoas que passam, né? Sofrem dessas doenças. Então, as doenças digestivas são várias, né? Podem acontecer doenças no esôfago, né? A esofagite, o refluxo, doença no estômago, a gastrite, a úlcera, as do fígado, como eu já citei, hepatite, esteratose hepática, na vesícula biliar, como por exemplo a formação de cálculos biliares, no pâncreas, né? A pancreatite, o pâncreas é um organcessório muito importante, ele libera, por exemplo, o hormônio insulina, que é responsável, por exemplo, de fazer o aproveitamento da glicose, né? Que chega ao nosso sangue por meio da alimentação. Então, a insulina ajuda a transportar, ajuda a contribuir na metabolização dessa glicose, favorecendo a geração de energia para as nossas células. Isso falando de forma bem simples, tá? Pode acontecer também doenças no intestino delgado, no intestino grosso, né? As próprias infecções bacterianas, né? Que são doenças que são ocasionadas por bactérias patogênicas, não as benéficas que estão existentes lá no nosso intestino. As doenças inflamatórias intestinais, hemorroidas, apendicite, então são vários tipos de doenças que podem acometer o trato gastrointestinal. E que muitas delas podem ser prevenidas por meio de cuidados com o estilo de vida, né? Muitas dessas doenças do trato gastrointestinal podem ser prevenidas como cuidados com a alimentação, manter o peso de normal, não fumar, evitar bebidas alcoólicas, praticar atividades físicas, então alguns estilos de vida podem sim contribuir para a prevenção dessas doenças. E as que não têm a prevenção propriamente dita, eu vou já falar um pouco a respeito disso, elas podem ser tratadas, acompanhadas e tratadas da forma adequada, evitando sintomatologias recorrentes e assim, favorecendo o controle dessas patologias. Então, eu vou falar dessas doenças que seguem, pincelar um pouquinho a respeito delas, para que vocês possam compreender um pouquinho mais e para que vocês possam saber como preveni-las. O refluxo gastroesofático, que é uma doença que acomete o esôfago, bem como a esofagite, das doenças que acometem o estômago e iremos repassar um pouquinho a respeito da gastrite, da úlcera gástrica e do intestino, vamos falar um pouquinho de constipação, síndrome do intestino irritável e doença de Crohn, bem como retocolite, retocolite ulcerativa. Então, comecemos pelo refluxo gastroesofático. O que é o refluxo gastroesofático? O refluxo, ele é caracterizado pelo retorno retorno do conteúdo gastroesofático para o esôfago. Então, eu trouxe essa imagem para vocês visualizarem aí do lado. O que é o refluxo? É quando o conteúdo do estômago, do alimento que está sendo digerido, retorna para o esôfago. Como é o funcionamento correto do estômago? O bolo alimentar chega ao estômago, o espínio de gastroesofático, ele fica bem tensionado, bem fechadinho, impedindo o retorno do conteúdo gastro no momento da digestão, né? Porque quando o alimento chega no estômago, acontecem os movimentos peristáticos do estômago, acontecem a ação lá das enzimas gástricas, a ação do ácido clorídrico para digerir o alimento, certo? Então, o normal é acontecer isso, o processo de digestão do estômago sem haver retorno do alimento. Quando acontece o refluxo, esse espínio de gastroesofático, ele fica relaxado ou ele tende a abrir por algum motivo. E aí, no momento da digestão dos movimentos peristáticos, da ação das enzimas do ácido clorídrico, parte desse conteúdo gástrico retorna para o esôfago por conta dessa abertura lá no espínio, que não está tensionada. A ação constante, né, desse conteúdo gástrico irrita o isôfago. O ácido clorídrico é uma substância muito agressiva, muito corrosiva. Somente o estômago está preparado para receber a ação desse ácido. E olha lá, quando há a presença do alimento, o ácido só é liberado quando tem alimento no estômago, né, na quantidade suficiente. Em algumas situações pode ser que um pouco de ácido seja liberado, né, por exemplo, na fome, quando a gente sente fome, o estômago ronca um pouco, ali é um pouco de ácido clorídrico sendo liberado e o estômago começando a fazer alguns tipos de movimentos para nos alertar da fome fisiológica. Aí é preciso a gente obedecer a fome fisiológica, se alimentar para que o alimento caia no estômago e aconteça o processo de digestão. Então, voltando, o refluxo é justamente isso, o retorno desse ácido. Então, como o esôfago, ele é muito sensível, né, não tem a estrutura, a mucosa do esôfago, que é o tecido do esôfago, a superfície dele, não tem a formação estrutural anatômica e fisiológica para receber a ação do ácido. Então, no refluxo, pode haver inflamações da parede do esôfago, tá? Quais são os sintomas do refluxo? Pirose, que é aquela sensação de queimação, né, que a gente sente quando há esse retorno. Disfagia, que é a dificuldade para deglutir. Regurgitação, que é aquela sensação de má digestão e de retorno, né, do conteúdo gástrico. Muita, aí, quando retorna, a gente sente a queimaçãozinha aqui na garganta. Muitas vezes, né, em refluxos mais graves, há o retorno de pedaços maiores, maiores, né, menos digeridos de alimentos. Acontece principalmente naquelas pessoas que não mastigam direito. Inclusive, não mastigar direito pode ser uma das causas do refluxo. Porque quando a gente não mastiga bem, é, pedaços inteiros, né, maiores do alimento chega lá no estômago. Caroço de arroz, caroço de feijão, pedaços maiores de carne. E isso faz com que o estômago tenha que trabalhar mais, fazer mais movimentos peristálticos, produzir mais ácido. E isso pode favorecer a dilatação do esfíncte de gasto isofágico, né, ou a abertura do esfíncte e favorecer o retorno. Então, é muito importante mastigar bem os alimentos para evitar o refluxo. Outro sintoma do refluxo é a dor external, que é a dor aqui na região do peito, né, próximo ao estômago e às vezes irradia para os braços, né, para o ombro. Outro sintoma assim é a alorreia, que é a produção exagerada da saliva. Por que que acontece isso? Com o retorno gástrico do refluxo, o conteúdo do estômago chega à boca. Então, isso estimula a produção de saliva pelas glândulas e também é uma forma do corpo controlar a acidez da boca, né, acidez proveniente lá do ácido gástrico, né. Quais são as complicações do refluxo não tratado? O refluxo não tratado a longo prazo, ele pode causar a esofagite, que é a inflamação da parede do esôfago, né, tanto o ácido retorna por tanto tempo que a mucosa do esôfago se torna inflamada. Então, a esofagite é outra doença do trato gastrointestinal que é complicação do refluxo. Com a esofagite, né, intensa, não tratada, não acompanhada, pode haver hemorragias, que são sangramentos linhas na parede do esôfago, causando, né, esse sangramento. Perfuração é outra complicação já bem grave da própria esofagite, né, o refluxo não tratado gera esofagite, esofagite não tratado a longo prazo e quando bem mais grave pode gerar a perfuração na mucosa do esôfago. Outra complicação é estenose, que é o estreitamento do canal do esôfago, né, o que é que acontece? Muito ácido passa, né, retorna por conta do refluxo ao esôfago, o esôfago vai inflamando e cicatrizando, vai inflamando e cicatrizando. Na medida que cicatriza, ele cria uma paredezinha, né, dentro do esôfago, uma paredezinha de tecido cicatrizado. Isso gera o estreitamento do esôfago em algumas partes. Esse estreitamento pode gerar a disfagia, que é a dificuldade de declutir. É a dificuldade da passagem do alimento, né, às vezes causa dor, desconforto, sensação de entalho, que também são sintomas da esôfagia. Vou já falar pra vocês. Outra complicação do refluxo é a inflamação das cordas vocais, retorna muito ácido, que atinge as cordas vocais causando a inflamação. Como prevenir o refluxo gasto em esofágico? Realizar refeições em horários regulares, não passar muito tempo sem se alimentar, né, porque quando a gente passa muito tempo sem se alimentar, o ácido tende a agir mais na parede do estômago, pode favorecer o retorno desse ácido ao esôfago. é importante que antes de dormir pra prevenir o refluxo se alimente em pequeno volume e ainda assim ter o cuidado de não se deitar logo após a alimentação, que é um hábito muito errado que muitas pessoas têm. Terminou de comer, deitar-se imediatamente. Isso também favorece o retorno ao passar do alimento pelo esfíncter gasto exofágico. Evitar bebidas alcoólicas, né, o álcool é muito lesivo pra estômago, estimula muito a produção de ácido, pode favorecer o refluxo. Evitar tomar líquidos durante a refeição, porque quando a gente se alimenta, principalmente quando se alimenta em grande volume, o estômago já fica muito preenchido. Se tomar líquido, há a tendência de dilatar mais o estômago, atrapalhar o movimento aerostático e favorecer a passagem do conteúdo gasto pelo esfíncter e retornar ao trato exofágico. Evitar também consumo excessivo de cafeína, principalmente de estômago vazio. Muitas pessoas têm um hábito de só tomar café da manhã, eu às vezes nem tomo café da manhã, só tomo café preto. Passa a manhã inteira, né, tomando um cafezinho de estômago vazio, a tarde inteira tomando um cafezinho de estômago vazio. A cafeína é um irritante gástrico, ela também pode causar essa inflamação, né, dessa região do trato gástrico e esofágico, pode contribuir pra refluxo. Evitar alimentos muito rudurosos também por intensificar o trabalho muito inteiro do estômago e favorecer o retorno gástrico. Embutidos também podem contribuir com esse processo. É importante que se tenha uma alimentação bem equilibrada, rica em fibras, pra favorecer o processo de digestão. E é muito importante manter o peso dentro do ideal, porque quando há obesidade, principalmente acúmulo de gordura abdominal, na gordura abdominal, o que que pode acontecer? A gordura ali presente está constantemente pressionando o estômago, né, então essa pressão da gordura no estômago pode favorecer o retorno gástrico quando o estômago está preenchido, quando o estômago está realizando o processo de digestão. Muito importante também não fumar, que o cigarro tem substâncias lesivas e o trato gástrico de intestino. E a isofagite, como já foi dito, é uma inflamação do isofago. Na maioria dos casos, ela é uma complicação do refluxo já existente, tá? Quais são os sintomas de isofagite? A pirose, né, que é aquela sensação de queimação aqui na região external, da garganta até o abdômen inferior, por conta, né, essa queimação é sentida por conta da inflamação da mucosa do isofago. Disfagia, que é a dificuldade de deglutir, muitas pessoas têm a sensação de entalo, muitas pessoas referem, ah, Ana, eu sinto rasgar quando o alimento passa. Isso aí é porque o isofago está tão inflamado, tão dolorido, que quando o alimento passa, a sensação é de que está rasgando, que machuca aquela mucosa que está muito sensível. Regurgitação é outro sintoma, que é a sensação de retorno, né, alimentar. dor retroesternal, que é dessa região do peito, também com irradiação, dor na garganta, também muito frequente de acontecer, bem comum no refluxo, mas principalmente no esofagite e tosse. Quais são as complicações da esofagite? Esofagite não tratável, já foi citado também anteriormente quando eu falei de refluxo, a estenose, né, que pode acontecer o estreitamento aqui desse canalzinho de passagem, né, do esôfago. Esse estreitamento causa a disfagia, que é a dificuldade de glúte, dor, sensação de entardo. Uma complicação também mais grave da esofagite é a formação de ulcerações, que são aftas, né, feridinhas na mucosa do esôfago. O esôfago de Barré, que já é uma das complicações mais sérias, mais graves da esofagite, também isso acontece a longo prazo, né, quando o esofagite não tratava. O esôfago de Barré é a condição onde se forma, né, o adenocarcinoma ou câncer de esofago. Como prevenir, faz a gente praticamente os mesmos cuidados para a prevenção do refluxo. Evitar bebida alcoólica, evitar líquidos durante as refeições, evitar de ingerir cafeína, né, que a gente toma o vazio com muita frequência, muitas vezes ao dia. Evitar alimentos gordurosos, embutidos, ter uma alimentação equilibrada, rica em fibras, né, com muitas frutas, verduras, fibras naturais, tá, gente? Manter o peso dentro do ideal e não fumar. A outra condição patológica do trato gastrointestinal, mais especificamente do estômago, é a gastrite. A gastrite é a inflamação da parede do estômago. Ela pode também acontecer por conta de uma infecção pela bactéria helicobacterpilórica, que é a H-pilórica. Então, é a corrosão, inflamação da mucosa do estômago. Quais são os sintomas de gastrite? Dispepsia, né, que é a má digestão, sensação de encaixamento, a pessoa se alimenta e tem aquela sensação de que não tá fazendo a digestão do alimento, que o alimento tá ali preso no estômago. pirose, né, que é a sensação de queimação nessa região abdominal superior, que é a região do estômago, como mostra a imagem na direita. Sensação de náusea, a náusea acontece principalmente quando é uma gastrite mais grave, tá? Por haver náusea, por haver a pirose, por haver a má digestão, as pessoas tendem a perder o apetite. Dores abdominais também podem acontecer na região do estômago, que é a dor no próprio estômago. A mucosa do estômago tá tão sensível que atinge os nervos ali presentes, causando dor. Fezes escurecidas podem acontecer quando acontece o sangramento na gastrite. A gastrite, ela fica tão intensa, gerando pequenas lesões e gerando pequenos sangramentos. E esse sangramento lá na poção superior do abdômen, aliás, o trato gastrointestinal, mais especificamente no estômago, gera fezes escurecidas. Não vão pensar que fezes escurecidas é gastrite. Não é esse sintoma isolado que vai induzir ao diagnóstico da gastrite, tá? É preciso ter vários outros sintomas associados, e é também importante fazer o diagnóstico através de realização de exame. Vômito com sangue também pode acontecer em casos de gastrite mais avançados. Se a gastrite não é tratada, quais são as complicações? Sangramentos. Na maioria dos casos, a gastrite não faz sangramento. Quando ela tá mais evoluída, essa inflamação tá bem intensa e não tratada, pode haver esses sangramentos. Úlcera, que é a formação de lesões na parede do estômago. A parede do estômago inflama tanto que gera lesões pela ação até mesmo do ácido ali presente, né, e por conta do não tratamento. Outra complicação são formações de pólipos em casos mais extremos e mais graves o câncer no estômago. A prevenção da gastrite semelhante, a prevenção do refluxo da esofagite. Evitar alimentos que aumentam a acidez estomacal, pimentas, utilização de pimenta com muita frequência, condimentos fortes, gorduras em geral, tem gente que às vezes associa com frequência a utilização de grande quantidade de pimenta com alimentos gordurosos cotidianamente, né, então, evitar esses alimentos com muita frequência. Ter o cuidado de higienizar alimentos, principalmente frutas e verduras, né, os alimentos que são consumidos cruz, por conta do risco da infecção por H. pylori, que é causa de gastrite, também pode ser causa da úlcera, tá. Evitar a cafeína com grande frequência, principalmente de estômago vazio, estalando o período em jejum. Por que estalando o período em jejum? Quando a gente passa muito tempo sem se alimentar, a gente, o corpo tende a produzir um pouquinho o estômago, né, tende a produzir um pouquinho do ácido clorídrico e causar um pouquinho de movimento peristático pra gerar o roncar, gerar a sensação fisiológica de fome. Essa produção de ácido frequente com o estômago vazio faz com que o próprio ácido clorídrico inflame a parede do estômago. Mastigar bem os alimentos, já foi explicado, né, é importante mastigar bem os alimentos pra que o bolo fecal fique bem macio, bem pastoso e chegue ao estômago já pra mais fácil, pra favorecer no processo de gestão. Então, quando o alimento tá bem mastigado, desculpa, quando o alimento tá mal mastigado, mais ácido clorídrico precisa ser produzido. isso a longo prazo pode gerar também inflamação do estômago. Essa bebida alcoólica também é outra prevenção e não fumar. A úlcera gástrica, outra doença do estômago, já foi dita, ela muitas vezes é uma complicação da gastrite não tratada, mas ela tem, pode ter causa também pela helicobacter pylori. As úlceras gástricas são feridas, lesões no estômago, como mostra aí nessa imagem do lado. São como se fossem aftas presentes na parede do estômago, então dá pra imaginar o quanto é dolorido. Quando a gente tem afta na mucosa da boca, a gente percebe a sensação de dor muito intensa. O mesmo acontece nas úlceras gástricas, elas causam muitas dores. Sintomas das úlceras, dores abdominais, sensação de pontada, principalmente quando o estômago está vazio, porque o ácido clorídico fica tendo contato com aquelas úlceras intensificando a dor. Dor no estômago que até desperta durante a noite e ela tende a desaparecer após se alimentar. Náuseas, vômitos, às vezes vômitos com sinais de sangue e o sangue é bem avermelhado, uma vez que está próximo da boca. Distensão abdominal, também aquela sensação de inchaço, por conta do processo inflamatório bem intenso, por conta das úlceras, das lesões. Festas escurecidas também podem acontecer associadas a esses e outros sintomas, ou a presença do sangramento nelas. perda de peso não intencional também acontece muito nas úlceras, porque as dores, as náuseas, vômitos, faz baixar o apetite, diminui o volume, reduzir, às vezes até a própria dieta restritiva, né, em tratamento, pode levar a perda poderosa de peso. Por isso que é muito importante fazer o acompanhamento da úlcera gástrica com a nutricionista, até para que faça o planejamento adequado desalimento permitido e que previna a perda de peso assim, intensa. Fadiga, por conta de todos esses sintomas, também pode acontecer na úlcera. Complicações, quando a úlcera não tratada, é morradia, como já citado, né, sangue na parede do estômago, nessas locais das lesões das úlceras. Pode acontecer também penetração da lesão, ou seja, a lesão, né, a feridinha no estômago, quando não tratada, ela vai aumentando, e pode causar maior penetração no tecido do estômago, que quando não tratado, pode perfurar, isso é grave e precisa de cirurgia, né, de procedimento cirúrgico para ajuste, porque o caso extravase, ácido clorídrico para a cavidade abdominal pode trazer complicações mais certas. E complicações das mais graves da úlcera, câncer, principalmente quando a úlcera está associada com a bactéria H. pylori. Para evitar a úlcera, as mesmas orientações para gastrite e fluxo alfagite. Evitar bebida alcoólica, não fumar, ter alimentação equilibrada, rico em fibra. Evitar no período de jejum, fazer refeições irregulares, né, a cada 3 ou 4 horas. Evitar alimentos que aumentem a acidez, evitar ingerir o café de estômago vazio, mastigar bem o alimento, dormir bem, é importante. Para todo o trato gastrointestinal, que é um momento em que o trato gastrointestinal relaxa mais, consegue se recuperar. Algumas secreções de substâncias são, tem a produção reduzida, como por exemplo, a secreção do ácido colorido quando a gente está dormindo é reduzida, por isso que é importante dormir bem, principalmente em caso de úlcera gastrite. Outra doença do trato gastrointestinal, indo agora mais para a parte do intestino, é a constipação. Corrigindo, a constipação, por si só, não é uma doença, é uma disfunção, é uma alteração do funcionamento intestinal, tá certo? A constipação pode ser aguda ou crônica, aguda é quando é pontual, né, quando é por curto período de tempo e a crônica é quando ela acontece, né, quando a constipação acomete um paciente por longos períodos, longos meses até anos. O que é a constipação? É a dificuldade em evacuar, ou seja, de liberar o bolo fecal, tá mostrado aqui na imagem, né, uma representação, é quando há dificuldade de liberar o bolo fecal formado, né, os restos alimentares não aproveitados. A constipação, ela é caracterizada quando as pessoas passam três dias ou mais sem evacuar por muito tempo, tá certo? sintomas, causa desconforto, né, muitas vezes causa dor e distensão abdominal porque o bolo fecal ele fica ressecado, ressecado e acumulado. Esse bolo fecal ressecado pode atingir as terminações nervosas ali da parede do intestino causando essa sensação de dor e causa distensão pelo acúmulo nesse bolo fecal no próprio intestino causando essa essa sensação de inchaço, tá? É também caracterizado por dificuldade de expelir as fezes, né, muitas vezes as pessoas conseguem evacuar em pequena quantidade mas continuam com aquela sensação de que não houve a evacuação completa, né, aquela sensação de evacuação incompleta. Percebe-se também fezes ressecadas, né, pessoas que têm constipação quando conseguem evacuar as fezes são bem ressecadas e enrijecidas muitas vezes com formatinho de bolinhas, né, a gente costuma brincar bolinhas de cabrito, né, não é normal a constipência da fezes normal é em formatinho de banana, tá, claro que o tamanho modifica de pessoa pra pessoa mas é um formatinho de banana com a coloração mais rosada e fezes macias, né, hidratadas e macias, tá? Outra característica da constipação é a formação acúmulo de flatos, né, de flatulências, gases isso acontece principalmente na constipação crônica porque as fezes ressecadas ficam acumuladas no intestino grosso de uma forma que preenche praticamente esse lume, né, essa cavidade do intestino impedindo a passagem dos gases, né, e isso pode também causar dores de extensão abdominal. Quais são as complicações da constipação? Constipação não tratada a longo prazo pode gerar hemorróidas que são as inflamações das veias da região ali retal, tá, região anal pode também causar o prolapso retal que o que é o prolapso retal? É quando parte do reto, né, da mucosa do reto externa passa pelo ânus isso é uma complicação grave muitas vezes dolorosa, tá fissura anal também pode acontecer na constipação as fases tão ressecadas que quando passam pelo canal anal lesionam machucam que é um processo doloroso às vezes pode sangrar a diverticulose diverticulite também é outra complicação da constipação o que é a diverticulose? Isso geralmente acontece com constipação crônica não tratar a diverticulose é quando se formam algumas bolsinhas algumas bolsinhas da mucosa aqui do intestino grosso e essas bolsinhas favorecem acumular resquícios de fezes muitas vezes bactérias se não tratado direitinho pode gerar uma infecção grave que é a diverticulite a diverticulite é dolorosa que é a inflamação dessas bolsinhas desses diverticulos e que se não tratada ela pode romper gerando infecção na região abdominal que também pode ser perigoso porque pode gerar a septicemia que é a infecção generalizada começa com a infecção abdominal e pode generalizar lembrando que isso são complicações graves tá gente a prevenção da constipação basicamente ingerir água de forma adequada de acordo com o seu peso então pra você saber a quantidade de água que você precisa tomar diariamente basta multiplicar o seu peso por 35 ml você vai saber exatamente o que precisa tomar em média é importante que vocês façam isso todos os dias porque é lá no intestino onde acontece a maior parte da absorção da água que nosso corpo necessita por isso que as fezes ressecam quando a gente não ingere água direitinho tá então e o nosso corpo não produz água vale lembrar praticamente o corpo não produz água então a água necessária para a manutenção da vida ela é adquirida por meio da absorção lá no intestino ruso então daí a importância de ingerir a quantidade adequada outra prevenção é outro fator de prevenção da constipação é ingerir fibra adequadamente tá fibras naturais provenientes de frutas verduras sementes grãos cereais integrais então diariamente a gente precisa ter contato com esses alimentos muitas pessoas conchipam por dois motivos básicos ou ela não tá tomando água suficiente por dia associada a baixo consumo de fruta e verdura praticamente né tem um consumo maior de carboidratos né as massas refinadas esquecem assim o intestino termina conchipando e é importante também a prática de atividade física regular para prevenir porque o exercício ele aumenta a circulação sanguínea inclusive dessa região do intestino tá e aí gente nós vamos falar da parte de de processos inflamatórios irritáveis do intestino né principalmente intestino grosso intestino delgado tá uma que se destaca e tem acontecido com muita incidência entre a população é síndrome do intestino irritável ela não chega a ser uma doença crônica tá é uma síndrome que é caracterizada por disfunção crônica do intestino certo o intestino passa não funcionar direito passa até as suas mucosas mais irritadas então é um conjunto de sintomas que não tem evidência de lesão no trato gastrointestinal e nem desculpa não tem evidência de lesões no intestino delgado e nem no intestino grosso então a síndrome do intestino irritável é a alteração da função do intestino delgado e do intestino grosso não tem alterações de estruturas né tanto é que quando se faz exames né de investigação na maioria dos casos em todos os casos de síndrome do intestino irritável não se observa através desses exames anormalidades físicas no intestino grosso ou no intestino delgado nem anormalidades laboratoriais o que acontece é essa hipersensibilidade mesmo do intestino o diagnóstico da síndrome do intestino irritável ela é feita por eliminação né faz-se as avaliações pra ver se é retocolite serativa pra ver se é alguma intolerância ou pra ver se é algum processo alérgico pra ver se é uma doença descartada todas aí é que se chega ao diagnóstico de síndrome do intestino irritável a síndrome do intestino irritável ela não tem uma causa específica a causa ainda é desconhecida existem alguns estudos que percebem né na verdade tem como sugestão alterações neurológicas que acontecem além do intestino mas ainda não é uma causa totalmente alucidável é uma disfunção uma síndrome que não tem cura mas que tem suas sintomatologias controladas com acompanhamento médico com bons hábitos né de alimentares práticas de exercício físico evitando bebidas alcoólicas enfim então é uma síndrome que pode sim ser controlada quais os sintomas do abdominal né cólicas intensas distensão abdominal inchaço na barriga no intestino irritável observa-se a alternância de constipação né com a diarreia flatulências e excessos fezes algumas vezes com uma secreção muco né uma secreção gelatinosa então é uma condição que traz muito desconforto e faz cair muita qualidade de vida bem como todos os outros as outras patologias que eu citei até agora todas tem a capacidade de reduzir a qualidade de vida no cotidiano de quem é comente quais as complicações do intestino irritável praticamente não tem complicações graves tá apenas quando a intensa diarreia frequente pode gerar a desidratação e a do anal né por causar a hipersensibilidade por conta das frequências intensas de evacuações líquidas e quando a constipação né que constipação é muito grave muito insistente né pode gerar a hemorroida a fissura mal a fissura mal ou fecaloma o fecaloma é quando as fezes ficam acumuladas nessa região do reto tá gente fezes ressecadas prevenção como não se sabe né a causa exata da síndrome a gente não consegue agir diretamente nos fatores causais pra prevenção mas é importante tá sempre acompanhando as pessoas precisam se observar sempre observar se o intestino tá funcionando bem né pra tá sempre atento a esses sintomas pra que caso haja sintomas frequentes haja a busca pelo atendimento avaliação médica se dê um diagnóstico precoce pra que assim possa ser feito o acompanhamento e haja o controle dos sintomas e possa assim melhorar a qualidade de vida e em relação às doenças inflamatórias intestinais as doenças inflamatórias intestinais elas são consideradas doenças crônicas idiopáticas ou seja de causas desconhecidas desculpa aí o erro de digitação tá gente mas tem causas desconhecidas existem muitos estudos que investigam esses estudos mais recentes a respeito da etiologia mostram né suspeitam da interação de quatro fatores fundamentais que podem estar relacionados ao surgimento dessas doenças crônicas que são o fator ambiental o tabagismo dietas hábitos higiênicos alimentação bem equilibrada podem ser desculpa alimentação desequilibrada podem ser fatores que influenciam então esses são os que as pessoas podem trabalhar né no dia a dia pra evitar ou seja não fumar ter alimentação equilibrada fazer exercício enfim outros fatores de etiologia né que estão em estudos são os fatores genéticos existe uma ocorrência familiar e alguns genes já são identificados como estando implicadas nas doenças inflamatórias intestinais nada de ser totalmente elucidado totalmente comprovado outro fator etiológico é o microbiano que seria uma resposta anormal do sistema imunológico contra a microbiota intestinal e o próprio sistema imunológico né que pode também estar influenciando no surgimento da ocorrência das doenças inflamatórias intestinais é que a resposta imunológica é a principal responsável pelo desenvolvimento da inflamação às vezes o sistema imune age direto lá nas células do intestino age como uma célula não normal como se fosse uma célula invasora por isso são consideradas em alguns estudos como doenças autoimune essas doenças inflamatórias intestinais as duas principais as duas que são observadas são as doenças a doença de Crohn e a retocolite inserativa o que é a doença de Crohn é a doença inflamatória é uma doença inflamatória do intestino que pode acometer todo o trato gastrointestinal não de forma ininterruta são processos inflamatórios em algumas partes do trato gastrointestinal partes que vai desde a boca até o antes apesar de que é mais comum a doença de Crohn causar o processo inflamatório na poção mais distal do intestino delgado como mostra aqui essa imagem à direita a doença de Crohn ela causa o processo inflamatório mais nessa porção final do intestino delgado e na porção inicial do intestino grosso ou lá na porção distal na porção final do intestino grosso são os locais de inflamação onde mais acontece a doença de Crohn aliás onde a doença de Crohn mais acomete então na doença de Crohn o processo inflamatório atinge as mucosas ou seja o tecido da parte interna do intestino mas também além de acometer a mucosa acomete também as camadas musculares da alça intestinal e é caracterizado por ter fases agudas a doença de Crohn tem a fase ativa onde é caracterizado por inflamações muito intensas acompanhadas de processos dolorosos e tem a fase de remissão que é onde não há os sintomas a doença está controlada não tem aquela inflamação ativa o tratamento da doença busca justamente isso não é a cura a doença de Crohn não tem cura mas o tratamento acompanhamento da doença busca manter o máximo possível a pessoa com a fase de remissão sem sintomas como já dito a idiopática não tem se sabe a causa exata não tem cura mas pode ser controlada quais são os sintomas da doença de Crohn estomatite que é a inflamação do estômago não sei chega a ser uma gastrite mas apenas uma inflamação do estômago diarreia às vezes com muco às vezes com sangue mas também sem muco e sem sangue dor abdominal cólica muito intensa principalmente no abdômen inferior direito que é a região ali do terminal do jejum do intestino delgado a região ali da posição inicial do intestino grosso como mostra aqui na imagem abdômen inferior direito geralmente a dor acontece nessa região podem também acontecer em outras regiões quando a inflamação acomete outras partes do trato gastrointestinal emagrecimento também acontece na doença de Crohn visto que a absorção dos nutrientes é comprometida principalmente quando a inflamação está combatendo boa parte do intestino delgado pode causar febre também quando o processo inflamatório está muito intenso está muito agudo baixa apetite por conta das sintomatologias citadas e existem as complicações a maior importância de fazer o tratamento e o acompanhamento da doença de Crohn é evitar essa sintomatologia para que a pessoa que tem esse processo viva com maior qualidade principalmente evitar as complicações que são graves as complicações locais ou seja no próprio intestino delgado ou no intestino grosso pode ser na posição inicial do intestino grosso ou na posição digital do intestino grosso pode ser a gente tem nozes intestinais ou seja o estreitamento do canal do intestino processos inflamatórios acontecem com tanta frequência que algumas camadas de tecido cicatrizado vai se formando isso pode favorecer o estreitamento da passagem por dentro do intestino essa estenose não acompanhada direitinho ou não tratada direitinho e às vezes até acompanhada pode gerar uma obstrução ou seja o lúmen a cavidade do intestino delgado do intestino grosso ela fecha e se não tratada ela pode gerar perfuração essa perfuração é grave porque o conteúdo intestinal pode infeccionar a cavidade abdominal também gerando a septicemia que é a infecção generalizada abscessos intestinais também podem acontecer principalmente quando há estenose quando há obstrução abscessos são formações de muco de pus nessas regiões que estão obstruídas fístulas intestinais são outras complicações graves o que são as fístulas intestinais são as formações vou mostrar aqui na imagem acompanha são formações de canais de passagem como se fossem os canudinhos do intestino para regiões que não são normais ou seja fístulas canais de passagem do intestino para a pele né isso pode gerar infecções graves também fissura anal causando dor e sangramento é outra complicação e as complicações mais graves mais extremas é o câncer de cóluna que é o câncer de intestino principalmente intestino grosso as complicações também podem acontecer e outras partes que não o intestino por exemplo formação de cálculos biliares uma absorção de nutrientes gerando a desnutrição né também pode ser complicações da doença de Crohn infecções do tratrinário formação de cálculos renais estomatite que são formações de áftas né úlceras na região do estômago e às vezes até na boca feridas na pele com cor roxa até com formação de pus geralmente quando há formação dessas fístulas intestinais com a pele da região da barriga abdominal então se a gente for parar para observar as complicações da doença de Crohn são bem graves e reduzem muito a qualidade de vida daí a importância do acompanhamento e tratamento prevenção como não se sabe a causa certa não se sabe exatamente como agir na prevenção mas em relação aos fatores ambientais alimentação equilibrada adequadinha gerando estresse não fumar praticar exercício físico mas principalmente estar sempre observando sintomatologias a gente precisa se observar para que caso aconteça sintomas como esses citados haja busca por uma avaliação médica para que haja diagnóstico precoce controle dos sintomas tratamento adequado melhorar a qualidade de vida e principalmente prevenir complicações e para finalizar retocolite ulcerativa que é outra doença crônica do intestino que é outra doença inflamatória intestinal o que é a retocolite ulcerativa muitas o diagnóstico da doença de crônica retocolite é um pouco difícil porque ela tem estomatologias muito parecidas então o diagnóstico é difícil por isso mas o que é a doença a retocolite ulcerativa é uma doença inflamatória intestinal também mas ela não acomete desde a boca até o ânus como lá na doença de crônica a retocolite ela acomete o colo que é o intestino grosso principalmente o colo descendente que está mostrado aqui na imagem e o reto certo? e outra diferença da doença de crônica é que a retocolite ela causa inflamação na mucosa apenas lá na camadazinha no tecido interno do intestino grosso ou do reto não acomete a musculatura das alças intestinais como na doença de crônica é uma informação de longa duração também ela é caracterizada por formação de úlceras é outra diferença da doença de crônica apesar de que a doença de crônica também pode causar úlceras quando complicada mas é característica da retocolite a formação de úlceras que são astas lesões na parede do intestino grosso e do reto também idiopática sem causa né totalmente definida não tem cura mas pode ser controlada e a sintomatologia diarreia crônica muitas vezes acompanhada por sangue do abdominal é diferente da doença de crônica a dor abdominal da retocolite geralmente é na posição inferior do abdômen do lado esquerdo como é apontado aí na imagem geralmente o processo inflamatório é no intestino grosso descendente e reto tá perda de peso também poderá ou pode acontecer fadiga né pelas sintomatologias quais são as complicações da retocolite sangramento retal por conta dessas úlceras que podem agravar e atingir os vasos sanguíneos lá na região da mucosa do intestino grosso e a complicação mais grave da retocolite é o megacolum tóxico que é uma emergência médica né e ela surge repetindo de forma abrupta de forma rápida ela não vai se instalando aos poucos o megacolum tóxico é caracterizado pela dilatação do intestino grosso essa dilatação é associada a grande processo inflamatório por dilatar o intestino grosso essa mucosa deixa as paredes bem fininhas do intestino grosso causando ainda mais aumento de úlceras pode causar paralisação dos movimentos peristálticos do intestino grosso gerar abscess e pode perfurar o intestino essa perfuração intestinal ela pode ser fatal porque pode causar infecção abdominal e septicemia por isso que é a emergência médica tá o paciente que passa com esse processo de perfuração do megacola ele precisa imediatamente ir para o hospital para fazer o procedimento cirúrgico de correção e outra complicação grave e extrema é o câncer de colo retal a prevenção da mesma forma como não se sabe a causa exata da retocolite a prevenção é com os fatores ambientais ter o cuidado com a alimentação certinha gerenciar o estresse não fumar fazer atividade física e principalmente estar sempre atento ao funcionamento do intestino essas sintomatologias caso tenha sintomatologias buscar o médico para fazer a avaliação para que se dê o diagnóstico precoce para que se faça acompanhamento da sintomatologia melhora a qualidade de vida e evite as complicações graves para finalizar aqui gente como é que a gente pode né na vitória são tantas doenças do trato gastrointestinal que reduzem tanto a nossa qualidade de vida como é que a gente pode prevenir a gente já viu que as doenças inflamatórias intestinais elas não podem ser totalmente prevenidas mas podem ser controladas mas todas as outras doenças do trato gastrointestinal elas podem ser prevenidas tá melhorando a qualidade de vida como a gente pode melhorando a qualidade de vida física né nossa saúde física mas também nossa saúde mental imunológica como foi falar então adotar hábitos de alimentação saudável equilibrada diariamente rica em frutas verduras legumes grãos integrais é muito importante também estar prestando atenção sempre na saúde no funcionamento intestinal né é importante observar essas evacuações o é interessante né e importante que o intestino funcione as evacuações aconteçam diariamente ou pelo menos em dias alternados é também válido ressaltar que a importância dos probióticos né os probióticos eles estão em alimentos que favorecem o melhor controle o melhor equilíbrio daquela microbiota intestinal né as bactérias benéficas pro nosso organismo probióticos a gente encontra em iogurtes né naturais preferencialmente leite fermentado combusta quefia essas lojas de produtos naturais já encontram com mais frequência tá esses alimentos é importante realizar refeições em horários regulares isso foi muito citado ao longo de toda minha fala hidratação adequada também já foi explicado em motivos exercícios regulares também que favorece melhor a circulação sanguínea inclusive melhora a circulação sanguínea de todo o trato gasto intestinal principalmente intestinal gerenciar estresse é outro ponto também fundamental também já foi pincelado lá no início da minha fala e sono regular também já foi pincelado é importante não fumar e controlar a ingestão de bebidas alcoólicas tendo cuidado com esses pontos na nossa rotina no nosso cotidiano a gente consegue prevenir essas doenças tá lembrando que estejam atentos a sintomatologias sentindo sintomatologias não se automedique procure uma avaliação médica pra que se dê o diagnóstico e se faça o tratamento adequado isso com o intuito de evitar toda e qualquer complicação e é isso gente eram essas as informações que eu tinha pra repassar pra vocês lembre-se de que a gente estando com nosso trato gastrointestinal bem funcionante a gente tem melhor qualidade de vida e vive bem melhor e feliz obrigada por terem me acompanhado até esse momento é uma longa fala muita informação mas são pontos que a gente precisa cuidar do nosso dia a dia que a gente precisa estar atentos até pra viver com melhor qualidade de vida obrigada e até uma próxima tchau tchau eu vou parar aqui a gravação tá pessoal tchau